Voz apresenta Inovar para crescer Transformar o filtro de óleo de um ônibus num puff pra você sentar Transformar um banner que seria resíduo em uma tela Meu nome é Geni Sobreira Eu sou fundadora da RENES Rede de Mulheres Empreendedora Sustentável A Rede de Mulheres, ela vê a mulher como ser com seus talentos e a união dessas mulheres é que faz a ação acontecer a ação solidária sustentável na comunidade Eu acho que eu já nasci empreendedora desde pequena eu tinha assim mas o que me chamou a atenção foi observar mulheres e a violência a violência doméstica para a mulher é maior do que a violência da rua então vendo mulheres invisíveis na comunidade que tem talentos mas não tinha o poder econômico e você buscar a solução ajudando o meio ambiente é o empreendedorismo circular criativo o talento que foi jogado no caminho é aquele que ela esqueceu e o talento multiplicado é aquele que ela protagoniza ela faz a história, ela chega ela aborda, ela faz a boneca ela tem orgulho dessa arte que Deus deu pra ela e saber que tem outras pessoas que também gostam que querem comprar essa arte então ela gera, ela transforma isso em trabalho e renda tudo que você vê na Remis ela vem de resíduo nós já transformamos mais de 18 litros de óleo saturado em sabão gerando renda para 120 famílias uma sombrinha ela transformou numa roupa uma sombrinha ela transformou numa bolsa um pedaço de retalho ela transformou num lençol num vestido, numa calça você vê mulheres com vidas transformadas pontos comerciais que chegam e dizem assim olha aqui a gente começou com a Remis e hoje em dia eu tenho aqui dentro de residenciais tem pessoas que tem pontos econômicos então assim ela só tem que ter essa coragem pra dar esse primeiro passo pra entrar no barco aí depois que entrar no barco, amiga, é só a remada Inovar para crescer Patrocínio Apivida faz bem para você Sebrae Especialista em Pequenos Negócios Ecofor Uma empresa do Grupo Marquise Assembleia Legislativa do Ceará Apoio Prefeitura de Fortaleza Prefeitura e você Uma Fortaleza melhor é a gente que faz Realização Voz